Episódio número 2 de guerra, sim galera, estamos no episódio 2 Ai, 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 calma, eu não vou enrolar e já vou abrir minhas Lucky Blocks, galera A Dom atualizou e ali do lado tá as kills, mano Aí vocês vão falar, cara, crazy, como assim você só matou 70 mobs, mano É porque, bom, quando você evoluiu o seu modo, tipo, que nem eu tô aqui de blue, galera Meu modo evoluiu, eu preciso matar quantos também? Ai, não... agora não tá mais falando quanto eu preciso matar, galera Bom, não sei quanto eu preciso matar, mas acho que é 250 Mas toda vez que meu modo evoluir, tá ligado, ali vai zerar, mano, ali vai zerar Oh, eu peguei uma shulker, mano, é bem importante Cara, eu queria pegar hoje uma capa, mano, só tá vendo essas poções, velho Se eu pegasse uma capa, seria muito GG, mano Mas se eu não pegar também, só vou sair derrotando... não, derrotando geral não, né Mas ir derrotando todos os mobs que eu ver por aqui, tá ligado, mano Todos esses mobs que eu ver, mano, eu vou tentar sair derrotando Conver a armadura e uma espada, vai ser bem excelente Até porque eu tô fazendo espada de pedra, mano Isso daí é horrível, ficar fazendo espada de pedra, tá ligado Então, bom, se vier a espada, vai ser muito GG Viver a espada, armadura, pá Vai ser uma coisa bem da hora Bom, deixa eu pegar aqui a armadura também, é bem útil E, bom, 9... é, mano, esse guerra eu tô com muito azar, galera Mas esse guerra eu tô com muito azar, galera Mas bota azar aqui nisso, velho Bota azar nisso daqui, rapaziada Mano, acho que todo mundo vai tá roxando no saiyadinho, hein, mano Porque a gente tava conversando em calma, mano E todo mundo acha que tá roxando no saiyadinho, galera Isso daí vai ser um pouco ruim, mano Nossa, só espada ridículamente horrível também É, bom, é, é isso, galera Só coisa ruim, mano Só coisa ruim, velho Nossa, esses dois episódios de guerra Bota azar no que eu tinha, mano Ó, vou pegar essa daqui, ó Lucky Block aqui verde e eu vou ter azar Bom, vem a armadura, tá? Não vou reclamar, não Beleza, vem a armadura O que que eu vou fazer agora, galera? Vou sair derrotando mob Pra ver se vai evoluir meu modo, né, mano Bom, eu tenho que matar muito mob, mano É pra poder matar, tipo, uns 250, sepada Eu tenho que matar uns 250 mob, tá ligado? 78 Mano, o bom que ali do lado mostra a minha contagem, velho Então, velho Não tem mais nem como falar que alguém tá roubando Que é esse, que é aquilo Porque é só ver, mano O negócio fica subindo ali de pouquinho em pouquinho Tá ligado, rapaziada? O negócio fica subindo ali de pouquinho em pouquinho E falando nisso, qualquer coisa Eu vou fazer até o barinhon E vou ficar com o barinhon na hora que o PVP ficar on Tá ligado, galera? E se você conseguir fazer, mano? Tipo, é um plano meu ficar com o barinhon, tá ligado? Só um mini plano assim, um bobo E eu acho que dá pra eu fazer o barinhon Deixa eu ver aqui nesse bloco que eu encontrei Encontrei esse lugar aqui, tá, galera? Bom, vamos ver se eu consigo fazer o barinhon, mano Vamos ver aqui, pá Um, vinte e sete Bom, eu não sei se vai dar Três, eu acho que deu Mega Essência Naruto Precisa do que aqui? Ah, Mega Essência Naruto Bom, eu acho que é Mega Essência Naruto Joga esse daqui pra cá Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer o barinhon, galera Vamos ver se eu vou conseguir fazer o barinhon MK1 Barinhon é o quê? Ah! Entendi então, galera Entendi então o que tá faltando pra eu fazer Mega Essência Naruto Não, é pra eu fazer o barinhon Pega aqui esse aqui Essência Naruto Beleza, vamos fazer agora esse daqui, galera Isso Bom, me faço dois Tá, eu tenho que fazer outro desse Beleza, tá safe Quanto é esse Mega Essência Naruto? Mega Essência Naruto eu tenho uma Sério que eu só tenho uma Mega Essência Naruto? Cara, será que foi? Calma, eu acho que foi É isso mesmo Deixa eu ver Cara, eu me perdi legal É, eu me perdi legal Mas tá aqui Moda barinhon, galera Quando o PVP ficar 1 Eu vou ficar Eu vou de barinhon, tá ligado? Quando o PVP ficar 1 Até porque eu não quero perder o Extinto Superior, tropa Não, não quero perder esse daqui Porque dá pra fazer Extinto Superior com isso E o bom é que eu já tenho um modo reserva Então isso aí vai ser bem GG Tá, vai ser só sair derrotando agora os bichos, galera Bom, agora vai ser quanto mais bichos derrotar melhor, mano Vai ser parvo de derrotar uns 250 bichos, véi Vai demorar um pouco? Vai demorar bastante Não vai ser pouco Vai ser bastante que vai demorar Mas, bom É isso que eu tenho que fazer, mano Agora eu tô dando praticamente Tô dando um hit kill aqui nos bichos Então tá sendo bem mais GG, véi Tá sendo bem mais GG Mano, só que 250 é muito bicho, véi É muito bicho, galera Eu não sei nem se tem mob pra isso, mano Não, mob deve ter, mano 250, véi Eu tô ali no 130 ainda, mano 130 bichos, véi Ou o Khan ali também tá subindo legal, mano O Khan tá subindo muito legal, véi Beleza Eu quero chegar pelo menos no Rosé, mano Se eu chegar pelo menos no Rosé O Rosé eu acredito que dá pra buscar, tá ligado? Agora o Extinto Superior, mano Eu não mando a meia real Eu não tenho muita fé no Extinto Superior, não, mano Eu acho que Extinto Superior eu não consigo buscar, não Mas eu quero buscar pelo menos no Rosé, tá ligado? Porque se eu buscar o Extinto... Se eu buscar o Rosé Eu guardo o meu modo Eu uso o Banyon, tá ligado? E depois eu vejo pra... Pra ruxar Ah, já tô de Rosé Zerou o meu bagulho? Zerou Zerou, tô de Rosé Nice, 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 nice Cês viram, galera? Zera ali, mano Bagulho zero ali Então fica bem safe Cara, é bom que eu vou fazer mais modos reserva Pra mandar meia real, mano Vou fazer mais modos reserva, mano Vou aproveitar tudo isso daqui ao máximo que eu tô pegando E vou ver se eu consigo fazer, sabe o quê? Uma Deidade Suprema ou um Rei Demônio, mano Vou ver qual que eu consigo fazer Nossa, olha isso, velho Olha isso Mano, olha isso Tá, puxa, velho Agora eu tô com muito item, mano Beleza Nossa, é muita coisa, galera O PvP já vai ficar on Vamos guardar meu Baryon aqui Vamos guardar aqui meu Baryon Guardar meu Baryon Beleza, vamos ver ali Quanto bicho eu tô? Mano, eu matei só 11 Galera, eu não vou arriscar, não Vamos tirar isso aqui Beleza, eu tiro o Rosé Guarda Pega o Baryon Beleza, vamos ficar de Baryon GG Já vamos colocar minha armadura também, galera Vamos colocar minha armadura aqui Nice E vamos ver aqui pra fazer a Divindade Suprema, mano Pra fazer a Divindade Suprema? Vamos ver Nossa, o Karma, velho Vamos ver aqui pra fazer a Divindade Suprema Preciso de uma Mega Essência Nanatsu Essência de Nanatsu Mano, e pra fazer o Rei Demônio? Hum... Interessante, galera Acho que eu vou tentar fazer um Rei Demônio Mega Essência Nanatsu Nossa, aqui Essência Nanatsu Ai, quase saí do mapa Uh, se eu saio eu ia de base ali Beleza, vamos lá Ó, criável Essa daqui Essência Nanatsu Mano Mega Essência Nanatsu Beleza, Mega Essência Nanatsu Dá de 30 desse Meu Deus Fiz 3 Tá, galera Vamos guardar essa Mega Essência Nanatsu Guarda aqui Isso E guarda a Mega Essência Nanatsu Nice Beleza E vamos sair pra caça, velho Mano, mas se pá Com tudo isso daqui que eu tô pegando no chão, mano Dá pra lançar, hein, fi Com tudo isso daqui que eu tô pegando no chão Dá pra lançar, galera Mano, bom foi o que eu falei O Barion é um modo muito reserva, galera Vamos lá 7 desse Mais um, 4 Beleza, tropa Tem que ficar ligeiro, mano Quanto tá faltando? Tá faltando mais 4 Galera, eu vou ver se eu consigo fazer, mano Vou mandar bem a real Vou ver se eu consigo fazer, mano Porque se eu conseguir fazer, velho Eu vou ter dois modos reserva, mano Eu vou ter o Barion E o Rei Demônio, velho E na real Pra mandar bem a realzinha, mano Eu quero ver se eu Se eu vou de Rei Demônio, mano Tá, poxa Se eu for de Rei Demônio, velho Calma Aí, beleza Vamos ver Calma, 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 calma Quantos modos? 9, meu Deus Só mais um 5 Falta 3 desse, galera Falta 3 desse, mano Bom, vou conseguir mais 3 desse E o que eu vou fazer? Vou sair pra caçar pessoas, mano Sair pra caçar pessoas Vai ser o esquema, velho Vai ser muito esquema, mano Beleza Vou pegar até quebrar essa minha espada aqui, velho Mas aqui eu saio batendo em tudo aqui, ó Batendo em tudo Mano, tem muito drop aqui, velho Mas tem muito drop aqui, mano Deixa eu ver se eu já entrei ali no top de novo Não, não entrei no top de novo Só matei 35, velho Bom Não sei se eu tenho que matar 35 ao total Ou matar 35 com o rosê, tá ligado? Vou pegar o instinto superior, mano Bom Beleza O meu medo Eu acho, pra mandar bem a real Que o Inê vai estar de instinto superior já Eu acho que o Inê vai estar de instinto superior completo Não vai ser nem o incompleto Eu acho que o Inê vai estar de instinto superior completo Porque se no último episódio ele me ajudou No primeiro ele tava de rosê O que que o Inê vai falar, mano? Ele tava de rosê Imagina agora Bom, 3 Eu tô pegando aqui esse pá Não sei se é comigo não, velho Tá, mas deve ser Vou sair deixando tudo 7 Tá, vou sair pegando tudo Vou sair juntando tudo Até porque eu deixei um pouco, né, mano? Vou sair juntando tudo aqui Vou sair juntando tudo, mano Vou sair juntando aqui Saiu, supra O Inê tá ali Bom, vou fugir do Inê, velho Vou mandar bem a real Vou fugir do Inê Não quero nem um pouco, tá ligado? Vou batalhar com o Inê Quero o Inê Porque aí vocês vão falar Crazy Como vocês sabem que eu quero ir no Inê? Extinto superior, filho Extinto superior Eu vi de longe o Extinto superior Beleza Pronto Aqui tem o que? Repulsão Reparação, né? Tá Crimson E esse daqui Olha o Lost Beleza Toma, Lost Vamos, Lost Vai, me dropa isso daí, Lost Por favor Me dropa esse cabelo aí, Lost Que eu vou ter uma reserva Me dropa aí, me dropa aí Bom, tem maçã também Beleza Cento e poucos de vida Quebrei já o bagulho dele Falou, Lost O que? Ah, que papakil, mano Ah, estragou o X1 Tem que ser, né, mano Tem que ser, mano Tem que ser esse cara, mano Tem que ser esse cara Pra estragar, mano Vai chorar É, galera Eu entrei no mapa E tô com isso daqui, mano Eu tenho que achar o Ender Chast Pra colocar o meu modo, tá ligado? Pra colocar o modo Bom, mas seria bom também Se eu conseguisse farmar um pouco Até mesmo sem modo Pra fazer a Divindade Suprema Até porque só tá faltando Um negocinho, tá ligado? Tá faltando um negocinho Pra fazer a Divindade Suprema não, né? Mas o Rei Demônio em si Eu tava querendo fazer o Rei Demônio Bom, o Creeper explodiu É, não quebrou nenhum Nossa, o Creeper Foi tão inútil Que ele não quebrou Mano, não dropou nenhum negócio, velho O meu medo é agora que eu tô sem modo Me matar, né, tá ligado? Bom, mas se me matar sem modo Eu não vou dropar nada, tá ligado? Bom, eu vou fazer de tudo Pra farmar um pouco E fazer pelo menos O Rei Demônio, velho Eu acho que vai ser bem massa Se eu fizer o Rei Demônio Ah, tô tomando dentro do quê? Ah, do zumbi, mano Do mini zumbi ainda, velho Nossa, do mini zumbi ainda, mano Que merda Fez eu fazer esse pad errado Porque eu cliquei sem querer, mano Mini zumbi ainda Se fosse um zumbi grande, mano Se fosse um zumbi grande Pelo menos não Foi um mini zumbi, mano Tô vendo que tá vindo mais zumbi Aqui pra cima de mim Eu tenho que achar o Ender Chest, mano Nossa, velho Eu odeio esse zumbi, mano Eu odeio, mano Meu Deus, mano Acho que no guerra Tinha que tirar os mobs do Minecraft, mano Não é possível, velho Os mobs é muito chato, mano Beleza O Lost Foi de base É, o Ine Pô, o Ine é maior papakio, mano Quando eu falo papakio Que ele estragou total o PVP, né, galera O Ine estragou total o PVP, mano Tá faltando um quanto Mano, com isso daqui Eu já consigo fazer, tá ligado, galera Vou mandar bem a real Com isso daqui Eu já consigo fazer O problema é alguém me matar Enquanto eu estiver craftando, velho Tá ligado? Com isso daqui Eu já consigo fazer Mas eu acho que ninguém mata, não, mano Espero que não Ah, mano É capaz de eu morrer pra zumbi, tá ligado? É capaz de eu morrer pra zumbi Não pra player, mano Beleza Pega isso Sete É que o zumbi não deixou eu craftar, né Esqueci Esse detalhe Zumbi Nossa, mano Zumbi imundo, velho Que ódio que eu tô de zumbi, mano Que ódio, mano Que ódio que eu tô de zumbi Beleza Vamos pegar aqui Pronto, fiz um desse Agora pega essa Ah, mano De... Ai Que ódio Tá, o Khan morreu? Não sei Merda, mano Nossa, velho Beleza Rei demônio Pronto, vamos ver Uh Interessantíssimo Esse modo, galera Interessantíssimo Cara, vai ser legal Se eu derrotar alguém, mano Interessantíssimo Esse modo, velho Interessantíssimo Bom Espero que só não seja o Inic Que eu me dê de cara Peguei ali de barinhão Vai ser bem interessante Se eu pegar esse barinhão Beleza Pega aqui a armadura Pronto Vamos lá, Khan Cara, eu acho que eu vou de Val Para o Khan Para mandar bem a real Talvez Tá com 90 de vida Dá para eu ganhar Tá com 40 de vida Nice Peguei o barinhão GG Bom, eu não sei o que ele estava fazendo Mas eu peguei o barinhão Pô, vida que segue, né Minha tropa Vida que segue, né Minha tropa Tem que correr atrás de mim É o Inê Tá, tem que achar um baú Ah, mano Tem que ser esse cara, mano Ah Tem que ser, mano Tem que ser Ai, tem Tem que ser, mano Tem que ser, mano Meu Deus Eu estou dando rage, velho Nossa, mano Cara chato, velho Cara chato, mano Ele é muito chato, galera Eu queria ver se eu ficasse fazendo isso daí com ele Ele é muito chato, mano Ele é muito chato, velho Ele é muito chato, mano Ele é muito, muito chato, mano Nossa, ele é muito chato, velho Caraca, mano Esse cara é muito chato, mano Nossa, galera Eu vou te ultar com ele, mano Na moral, mano Se esse cara não Mano, gente Se ele não parar de ser assim, galera Juro, mano Eu vou convocar uma mega tropa, mano Eu vou convocar uma mega tropa, mano Só para matar com esse cara, mano Na moral, velho Nem que eu Fique a noite toda aqui farmando Você vai ver se eu não vou de extinto superior, mano Acabar com a vida desse cara, velho Mano Mano, ele é mega chato, galera Ele é mega chato, mano Nossa, velho Ele não deixa ninguém fazer nada, mano O cara não tem empatia nenhuma, velho Deixa pelo menos eu respirar, mano Pô, eu acabei de sair do PVP O cara tá mais forte Tudo bem, eu tô mais forte O que que eu ia fazer se fosse eu? Eu ia vir lá Deixar o cara reequipar um modo Sei lá Pra depois um PVP Agora o cara tá mais forte Ele vai matar pra quê? Só pra virar e falar assim Matei mais um Ah, 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 ah Só pra satisfazer o ego dele, mano Mas esse cara é muito chato, mano Não dá, mano Cara, é chato jogar com esse cara Desse jeito, velho Nossa, saudades com o Neneiro Mais humilde, mano Nossa, mano Que saudade, velho Agora o cara faz uma merda dessa, mano Pô, mano Tô zoado demais, velho E não tem problema Eu vou aqui, farm e faço outro modo Tá fácil pra fazer outro modo Difícil é fazer o primeiro Já tô com mega essência Já tô com meus bagulhos e tudo Não tem problema, tá ligado? Agora o cara não deixa, mano O cara é chato, velho O cara não deixa ninguém jogar, mano Só que ele quer jogar Pega o servidor sozinho, velho Não é não, mano? Pô, mano O maluco chato, velho Chega a ser zoado, velho Nossa, mano O maluco zoado, mano Acho que tá carente, mano Tá carente Ah, tá carente, mano O Nene tá carente Certeza que esse cara tá carente, velho Tenho toda a certeza do mundo Que esse cara tá carente, velho O que o Murad tá fazendo aqui, mano? Ah, que caro Esse cara É, galera Eu entrei no mapa E tô com isso daqui, mano Eu tenho que achar um ender chest Pra colocar o meu modo, tá ligado? Pra colocar um modo Bom Mas seria bom também Se eu conseguisse farmar um pouco Até mesmo sem modo Pra fazer a divindade suprema Até porque só tá faltando Um negocinho, tá ligado? Tá faltando um negocinho Pra fazer a divindade suprema não, né? Mas o rei demônio em si Eu tava querendo fazer o rei demônio Bom O creeper explodiu É, não quebrou nenhum Nossa, o creeper Foi tão inútil Que ele não quebrou Mano, não dropou nenhum negócio, velho O meu medo é agora Que eu tô sem modo Me matarem, tá ligado? Bom, mas se me matar sem modo Eu não vou dropar nada, tá ligado? Bom Eu vou fazer de tudo Pra farmar um pouco E fazer pelo menos O rei demônio, velho Eu acho que vai ser bem massa Se eu fizer o rei demônio Ah, tô tomando Do quê? A do zumbi, mano Do mini zumbi ainda, velho Nossa Do mini zumbi ainda, mano Que merda Fez eu fazer espada errado Porque eu cliquei Sem querer, mano Mini zumbi ainda Se fosse um zumbi grande, mano Se fosse um zumbi grande Pelo menos não Foi um mini zumbi, mano Tô vendo que tá vindo mais zumbi Aqui pra cima de mim Eu tenho que achar o ender chest, mano Nossa, velho Eu odeio esse zumbi, mano Eu odeio Mano, meu Deus, mano Acho que no guerra Eu tinha que tirar os mobs Do Minecraft, mano Não é possível, velho Os mobs é muito chato, mano Beleza O Lost Foi de base É, o Ine Pô, o Ine é mó papakio, mano Quando eu falo papakio Que ele estragou total o PVP, né, galera O Ine estragou total o PVP, mano Tá faltando um quanto Mano, com isso daqui Eu já consigo fazer, tá ligado, galera Vou mandar bem a real Com isso daqui Eu já consigo fazer O problema é alguém me matar Enquanto eu estiver craftando, velho Tá ligado Com isso daqui eu já consigo fazer Mas eu acho que ninguém me matar, não, mano Espero que não Ah, mano É capaz de eu morrer pra zumbi, tá ligado É capaz de eu morrer pra zumbi Não pra player, mano Beleza Pega isso Sete É que o zumbi não deixou eu craftar, né Esqueci Esse detalhe Zumbi Nossa, mano Zumbi imundo, velho Que ódio que eu tô de zumbi, mano Que ódio, mano Que ódio que eu tô de zumbi Beleza Vamos pegar aqui Pronto, fiz um desse Agora pega essa Ah, mano De no... Ai Que ódio Tá, o cã morreu? Não sei Que merda, mano Nossa, velho Beleza Rei e demônio Pronto, vamos ver Uh Interessantíssimo esse modo, galera Interessantíssimo Cara, vai ser legal se eu derrotar alguém, mano Interessantíssimo esse modo, velho Interessantíssimo Bom Espero que só não seja o Inê que eu me dedico, cara Alguém ali de barinhão, velho Vai ser bem interessante se eu pegar esse barinhão, hein Beleza Pega aqui a armadura Pronto Vamos lá, cã Cara, eu acho que eu vou de vala pro cã pra mandar bem a real Talvez Tá com 90 de vida Dá pra eu ganhar Tá com 40 de vida Nice Peguei o barinhão Pergi Bom, não sei o que ele tava fazendo Mas eu peguei o barinhão Pô, vida que segue, né Minha tropa Vida que segue, né Minha tropa Vem correndo atrás de mim É o Inê Tá, tem que achar um baú Ah, mano Tem que ser esse cara, mano Ah Tem que ser, mano Tem que ser Ai Tem que ser, mano Tem que ser, mano Meu Deus Tô dando rage, velho Nossa, mano Cara chato, velho Cara chato, mano Ele é muito chato, galera Eu queria ver se eu ficasse fazendo isso daí com ele Ele é muito chato, mano Ele é muito chato, velho Ele é muito chato, mano Ele é muito, muito chato, mano Nossa, mano Nossa, ele é muito chato, velho Caraca, mano Esse cara é muito chato, mano Nossa, galera Eu vou te ultar com ele, mano Na moral, mano Se esse cara não Mano, se ele não parar de ser assim, galera Juro, mano Eu vou convocar uma mega tropa, mano Eu vou convocar uma mega tropa, mano Só pra matar com esse cara, mano Na moral, velho Nem que eu fico a noite toda aqui farmando Você vai ver se eu não vou de extinto superior, mano Acabar com a vida desse cara, velho Mano Mano, ele é mega chato, galera Ele é mega chato, mano Nossa, velho Ele não deixa ninguém fazer nada, mano O cara não tem empatia nenhuma, velho Deixa pelo menos eu respirar, mano Acabei de sair do PVP O cara tá mais forte Tudo bem, eu tô mais forte O que que eu ia fazer se fosse eu? Eu ia vir lá Deixar o cara reequipar um modo, sei lá Pra depois um PVP Agora o cara tá mais forte Ele vai matar pra quê? Só pra virar e falar assim Matei mais um Só pra satisfazer o ego dele, mano Mas esse cara é muito chato, mano Não dá, mano Caralho, isso é chato jogar com esse cara Desse jeito, velho Nossa, saudades colineiras Mais humildes, mano Nossa, mano Que saudade, velho Agora o cara faz uma merda dessa, mano Pô, mano Desoado demais, velho E não tem problema Eu vou aqui, farm e faço outro modo Tá fácil pra fazer outro modo Difícil fazer o primeiro Já tô com mega essência Já tô com uns bagulhos e tudo Não tem problema, tá ligado? Agora o cara não deixa, mano O cara tá chato, velho O cara não deixa ninguém jogar, mano Só que ele quer jogar Pega o servidor sozinho, velho Não é não, mano Pô, mano Maluco chato, velho Chega a ser zoado, velho Nossa, mano Maluco zoado, mano Acho que tá carente, mano Tá carente Tá carente, mano Ele tá carente Certeza que esse cara tá carente, velho Tenho toda a certeza do mundo Que esse cara tá carente, velho O que o Murad tá fazendo aqui, mano? Esse cara tá perdido, mano Esse cara tá perdido, velho Murad tá Mano Nossa, velho Mano, eu juro Eu vou começar a perder a linha E começar a fazer esse pauquinho nos outros, mano Mano, eu juro, velho Mano, eu juro, eu juro Eu não vou ter dó, mano Eu não vou ter dó, mano Eu não vou ter dó, mano Eu não vou ter dó, galera Sério Eu não vou mais ter dó, mano Eu juro Eu tô com muita vontade, mano De pegar e sair papando geral, mano Vou sair papando geral, mano Papo Vou sair papando geral, mano Vou papar todo mundo mesmo, mano Vou papar todo mundo Vocês não tem noção Quanto eu vou papar os outros, velho Nossa, só achar o Ender Chesh, mano Só achar o Ender Chesh, velho Nossa, só vou papar todo mundo, velho Aí, tropa Voltei e fiz a limpa, mano Nossa, pode ver que eu tinha 30 kills Tô com 65, mano Que merda, velho Mano, consegui só esse daqui de item, mano Não vai aumentar coisa, mas, né Fazer o que, mano Caraca, que bosta Eu vou conseguir fazer só o modo Ah, mano Tá vindo aqui o... Mano Tenho nada, já vou falar Tenho nada Nem comida, mano Tenho nem comida, mano Então, eu vou guardar um pouco até, mano Pronto Vou até ficar fingindo que tô matando aqui uns mob na espadada aqui, mano Na real, tô matando mob na espadada, né Não tem o que esse cara fazer Beleza Esse maluco aqui, ele é doido, mano Bom, ele me ajudou Nunca mais reclamo o Ender É porque eu acho que o Inegames entrou no corpo dele, velho Beleza Fiquei aqui um pouquinho, mano O bom que tá muito fácil pra farmar, galera O bom que tá muito fácil Cara, eu vou ver se eu já consigo fazer pelo menos a... A... A Divindade Suprema agora, mano Fiz o Rei Demônio Ele era forte Eu quase levei o Cã de Barinhon, mano Na real, eu levei o Cã de Barinhon, mano É que o Inês chegou quando eu tava miado, velho Puta, o pior é que eu lutaria com ele, mano Eu só queria, mano Reequipar o meu modo Só que ele não deu espaço nem pra eu reequipar o meu modo, velho Tá de Nanatsu aqui Tá, vamos ver se eu consigo fazer pelo menos uma... Nossa, vai faltar só um pouquinho de mob, velho Falta só um pouquinho de mob Eu faço uma Mega Essência, galera De Nanatsu, velho Você vê que ainda todas as que eu matei não foi o suficiente ainda, mano Bom, eu quero fazer uma... Uma luta com alguém, velho Eu vou até... Eu vou até... Eu vou até falar ali, mano Alguém quer lutar comigo? Que não seja o Inê Que não seja o Inê, por favor Que, mano O cara depois... Mano, mas depois você vai ver, galera Nossa, mano Vou fazer de tudo pra pegar o meu Instinto Superior, velho Será que é o suficiente pra eu fazer outro? Micro Essência de Naruto De Nanatsu Tenho três Não, de Nanatsu não Ó, o Puk morreu Nossa, é, o Inê vai ficar fazendo a limpa, mano O Inê vai ficar fazendo a limpa agora, fi O Inê vai ficar fazendo literalmente a limpa, mano O problema é que Espada de Pedra gasta muito, né, galera Espada de Pedra gasta demais, velho Beleza Calma, calma, calma Tá Eu quero muito lutar, mano Tô sem nada É, amigo Tá todo mundo nesse barco, mano Três, velho Não dropou nada de Nanatsu agora? Que droga, mano Não dropou nada de Nanatsu, velho Bom, canta aqui, velho Eu não tenho nada O canta... Tá de rei demônio É, os caras tão insano no Farms, galera Os caras tão insano aqui no Farms Beleza Alcança ela matando e correndo, velho Pronto Eu só espero que ninguém me mate, velho Nanatsu Cara, eu não tô dropando a essência de Nanatsu? É, eu não tô dropando a essência de Nanatsu Ah, será que eu vou ter que fazer uma essência de Naruto, mano? Putz, lançar o Baryon de novo? Será que eu vou ter que lançar o Baryon de novo? O que é de Nanatsu? Naruto? Putz Caraca, eu vou ter que lançar um de Naruto de novo, se pá, mano Eu queria lançar outro modo de Naruto Vou ter que lançar um modo de Naruto, galera Eu queria lançar o Rei Demônio, mano Ah, eu queria lançar o Rei Demônio Isso aqui do que? Nanatsu Ah, eu queria lançar o Rei Demônio Caraca Ah, eu perguntei se alguém quer lutar comigo, mano Bom É, eu vou ter que ir de Naruto, velho Não tem problema, não Aqui O que eu tô faltando pra fazer o Baryon? Ah, eu não tô com essa mega essência, mano Ah, fiz de Dragon Ball Tá explicado Vamos aqui ver se eu faço de Naruto agora Sete Bom, é Eu teria que ir de Dragon Ball Mano, quer saber? Então eu vou logo Já que eu fiz de Dragon Ball, galera Fazer um modo reserva aqui de Dragon Ball mesmo Não tem problema, não E fico com o modo reserva, galera É bom que Sai daqui Meu Deus, odeio Mano, se eu morrer pra móvel eu vou ficar muito bolado Pelo menos eu tô com o modo reserva de Dragon Ball, galera Pelo menos eu vou ter o modo reserva de Dragon Ball Ah, tem o Rinegan Tem o MK1 Mas eu prefiro Prefiro fazer o modo reserva de Dragon Ball Tá ligado, que eu troco Eu faço o modo reserva aqui de Dragon Ball, pá E saio levando tudo agora com esse meu modo aqui, tá ligado Com o Rosé Eu tenho que juntar 200 kills, se pá Vou pegar o encheat superior incompleto Aí eu juntando 200 kills, mano Eu pego o encheat superior incompleto Ah, bem... Bem... Meu Deus, mano O Murad morreu pra um zumbi, véi O Murad morreu pra um zumbi, véi Bom, agora ali vai subir, mano Agora ali meu bagulho de kill Vai subir, véi Toma Bora meu negócio ali de kill, vai Vem tá aqui Vem Ah Ah Tá, beleza Eu vou... É, o que eu tô farmando O que eu tô farmando é bom farmar também, mano É bom nós farmar, mano É bom nós farmar Porque se a gente ficar se enfrentando aqui O Inês só vai ficar mais forte, tá ligado O esquema é não deixar o Inês ficar tão longe assim, mano Ok Vamos ver Vamos deixar ele dar a dica Caraca, mano GG, mano Caraca, que GG, mano É, bom O bom é que o can farma de lá e o farma daqui, tá ligado Aí nós pegamos os modos É isso É isso, tá ligado, trapinha O can farma de lá e o farma daqui E a gente pega os modos, mano Porque se não, véi É, com esse daqui é dois it Com esse daqui é um só É um só É, mano Senão a gente vai ficar deixando o Inês ficar só forte, tá ligado A gente só vai ficar deixando cada vez mais o Inês ficar forte, mano Vou pegar no mínimo No mínimo o instinto superior, véi Mano, quem tá ali, véi É bom Vamos ver se tem um modo interessante Ah, é o Herbert Tá sem nada Herbert sem nada, véi Meu Deus, Herbert Tá sem nada, Herbert Pô, mano Aí é triste, véi Aí é triste ver o Herbert sem nada, véi Caraca, mano Bom, quero ver se eu consigo pegar o instinto superior, véi Quero ver se eu consigo pegar o instinto superior, mano Quero muito ver se eu consigo pegar o instinto superior aqui Galera, vim pra essa casa aqui, mano Tá até lagando porque tinha muito bicho na casa, mano Eu não sei o motivo E agora meu modo foi pra instinto superior incompleto, mano Cara, eu só vou esperar a minha espada acabar e GG, tá ligado? Eu vou embora, mano Porque pode ver que eu acho que só tem eu no servidor Não, só tem eu e o Space, mano Bom, eu vou ficar até essa minha espada acabar Porque eu tive que fazer mais duas espadas Aí é GG, mano Puta, eu vou ter muita coisa, galera Nossa, eu vou ter muita coisa, mano Só que eu não vou deixar esses itens pra cá, não Pra mandar bem a real, véi Deixa eu ver se já tá com o instinto superior completo Não, não tá com o instinto superior completo Mano, eu matei 300 e poucos mob, véi 300 e poucos mob Galera, tá lagando Sabe o que eu vou fazer pra parar de lagar? Vou fazer uma crafting table aqui, rapaziada Vai ser o mais GG eu fazer essa crafting table aqui Tá ligado? E juntar essas coisas, mano Tipo assim, ó Ó Vocês vão ver agora o que vai acontecer, galera Pronto, ó Junta isso Junta mais isso daqui Nossa, olha isso Junta Mano, é muita coisa, galera Agora eu saio passando, ó E pego tudo Aí, ó Olha como o lag vai diminuindo Olha como o lag vai diminuindo Porque vai juntando, tá ligado? Porque até quebrou a minha espada, véi Só vou terminar de levar esses mobs aqui, véi E GG, mano Eu vou ver se eu consigo fazer o modo Que eu queria fazer o modo de Nanatsu, pá Só que eu acho que não vai dar, mano Porque nem todos dropam um bagulho de Nanatsu, véi Isso é um pouco triste, tá ligado? Nem todos dropam Nanatsu, mano Deixa eu ver Mega Essência Naruto 14 Mega Essência Nanatsu Nossa, é Deu sim Nossa, olha isso Caraca, galera Mais 50 Bom É, eu só não consegui o meu instinto superior, galera É, eu acho que eu vou conseguir no próximo episódio Só não consegui o meu instinto superior Caraca, mano Mas é isso, tropinha Eu acho que eu tô um pouco forte, mano Não sei, véi Eu acho que eu tô um pouco forte, mano Eu não tô mais forte que o Inês, né É óbvio Mas eu tô um pouco forte, véi Eu consigo fazer aí 8, 16 Consigo fazer mais 2 modos E eu já tenho um Saiadinho aí Reserva Então é Vamos nos vermos no próximo episódio de guerra, véi E eu acho que eu vou conseguir no próximo episódio de guerra, véi E eu acho que eu tô�indo no próximo episódio de guerra, véi E aí E aí E aí E aí